Beleza Interativa O nosso Beleza Interativa de hoje está aqui no Novo Visual Instituto. Iremos bater um papo com ele, que há 26 anos atua no ramo. Itamar Saldanha, Itamar Cabeleireiro. Itamar, tudo bem? Tudo bem, Denis. É muito prazer estar com vocês aqui no meu salão, para mostrar um pouco do nosso trabalho aqui. Itamar, o homem, a mulher bondespachense, vem até o salão objetivando o quê? Cada dia mudar seu visual. Cada dia melhor, claro. Cores diferentes. O homem também sempre vem procurando um visual novo. Não só simplesmente cortar o cabelo, nem nada, não. É fazer umas mechas, umas luzes, alguma coisa assim, para mudar totalmente. E não só o cabelo, sabe? Simplesmente ele procura também um trabalho na face, igual o noivo. O pessoal acha meio estranho um homem se maquiar, mas de repente é outro visual, dá outro tchan no cara. Bem, a gente percebe também que além desse dom, que já é evidente, você teve que fazer algum tipo de curso para a qualificação, para se tornar esse profissional de excelência no ramo ou não? Você diz, Itamar? Ah, mas é claro que sim. A gente não pode ficar quieto assim no mesmo espaço, né? Sempre correndo atrás das novidades que vêm, sabe? Tipo essas escovas progressivas, definitivas, inteligentes. Então você sempre tem que estar procurando melhorar sempre assim no seu ramo. Bem, percebi em você, Itamar. Uma pessoa humilde, solidária. Você é envolvido em algum projeto social aqui em Bônus Baixo? Já faz seis anos, que é um trabalho que eu faço, mesmo assim de coração mesmo. Que é a Noite da Cinderela. Esse ano completa seis anos e sempre tem as empresas apoiando, pessoas assim, cada Cinderela tem o seu padrinho. A gente vai procurando e tudo. Então tem a contribuição de cada padrinho. Ele participa das festas todas também. Essas meninas são escolhidas nas escolas, em questão de notas, frequência. Então a gente procura a dedo mesmo, essas meninas carentes, que a gente pode mostrar a elas que elas são capazes de conseguir qualquer coisa. Bem, aqui nós temos uma Cinderela. Seu nome? Ana Paula. Ana Paula, qual foi a emoção em participar do Noite Cinderela? Nossa, foi super ótimo. Estar lá junto com as minhas colegas, que já fez muita amizade. A lá do Itamar também, que deu muito apoio. Itamar, brilhante esse trabalho. Quem te apoia nesse projeto? Olha, esse trabalho é feito assim, a Cibon me apoia pra caramba. E o Sesc também. Porque realmente, se não fossem essas duas empresas comigo, não daria conta mesmo de realizar esse grande sonho dessas 30 Cinderelas, dessas 30 meninas. Beleza Interativa Beleza Interativa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma